A trabalhadora, a trabalhadora rural da cidade de Avaré passa por um drama que parece não ter fim não, é um drama bastante complicado, é um problema, é, gente, é um caso que vocês vão ver na reportagem. No início desse mês ela perdeu a filha de 5 anos de idade, tem drama maior para uma mãe do que perder um filho, ainda mais nessa situação, né, criança. E ela alega não saber o motivo da morte da criança, não sabe por que que a filha morreu. Então, para piorar a situação e o sofrimento, ela descobriu que os órgãos da menina foram retirados sem autorização da família. Olha quanta dor para uma mulher só, põe na quadrada ali. Um sentimento de revolta tomou conta de uma mãe que mora aqui no bairro Blimec, na cidade de Avaré. A dona Maria Aparecida, ela era a mãe da pequena Luana de apenas 5 anos de idade. Dona Maria Aparecida, a Luana faleceu no dia 7 de janeiro, depois disso vocês descobriram o quê? Foi quando trouxeram ela aqui que eu descobri que estava sem os órgãos, porque eles iam fazer o segundo autópsio, não acharam os órgãos dela. Sentimento de quê com isso? Revorta, tristeza. Pediram para mim para fazer autópsio, eu falei que eu não queria que tirasse nada dela. Eu falei, não, era só um autópsio. Daí ainda eu falei para os médicos, os enfermeiros que estavam dentro da sala, eu falei, eu não sei ler nem escrever, só sei assinar meu nome, mas não vai tirar nada dela mesmo. Ela é minha filha, eu não quero que tire nada, eu quero que ela vá. Ele falou, não, eu sou autópsio. Daí eu assinei o papel, daí foi aonde que chegou aqui, eu fiquei sabendo que minha filha estava sem os órgãos dela. Na manhã do dia 6 de janeiro, Luana começou a sentir falta de ar. Ela ficou internada em observação até as 10 horas da noite, quando teve alta. Mas no dia seguinte, Luana voltou a piorar e quando chegou aqui, foi transferida para o Hospital das Clínicas de Botucatu. Mãe conta que a menina chegou viva ao hospital, mas 20 minutos depois, a médica informou que Luana tinha morrido. O drama ficou maior quando enfermeiros pediram que ela assinasse uma autorização para fazer a autópsia da criança. A senhora sabe por que a sua filha morreu? Até agora, um fala uma coisa, outro fala outra, não sei ainda. Um fala um jeito, outro fala outra. Para mim, lá no hospital, eles falaram que minha filha estava com bronquite, um pouco de diabetes. Agora falaram que acharam algo diferente, que foi por isso. Não sei, não sei explicar para a senhora. Segundo a polícia, o inquérito será aberto para apurar as causas da morte. Aos autos serão levados os laudos, principalmente o necroscópico, e também as testemunhas serão ouvidas relacionadas ao atendimento aqui no hospital e também aos procedimentos realizados no município de Botucatu. Que caso bastante complicado esse, hein? Nós entramos em contato com o Hospital das Clínicas de Botucatu e a assessoria de imprensa explica que a paciente deu entrada em estado grave e morreu após um atendimento inicial. De acordo com o Hospital das Clínicas de Botucatu, o corpo da criança foi encaminhado ao serviço de patologia do hospital para a verificação de óbito. Verificar, descobrir quais são as causas, né? O que teria motivado a morte dessa criança. Durante o procedimento, foi detectado que a causa de morte não foi natural. O fato foi comunicado ao Instituto Médico Legal de Botucatu, que passou a ser responsável pela condução do caso. A diretoria ressalta que todas as medidas adotadas pelo serviço estão amparadas por lei e que não procede a informação de que os órgãos da criança foram retirados para estudo. Porque houve também essa informação ali, ventilada, né? A mãe escutou um zum 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 no hospital de que os órgãos da filhinha dela poderiam ter sido retirados para estudo na Faculdade de Medicina em Botucatu. Isso não é confirmado tão pelo pessoal da assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas. Acontece que é uma mulher bastante simples, é gente pobre. Ela, inclusive, é analfabeta, né? Então pode ter assinado algum papel lá sem saber. E é essa a dúvida que ela tem. Ela quer que tudo seja esclarecido. E agora a polícia está em cima da história para fazer o devido esclarecimento.